Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje, Boom Beat, moleque! E aí, o que vocês estão achando dessa série? Se vocês estão curtindo a série de Boom Beat? Série nova no canal, hein, molecada? Então é isso daí, eu vou depender sempre de vocês Demonstrarei se essa série vai pra frente Ou não, rapaziada? Eu curto muito, eu jogo e eu quero muito continuar Então, deixem sua opinião Não esqueça, molecada É muito importante Rapaziada, então vamos lá, vamos chegar junto aqui Já ganhei umas recompensas aqui, ó Subiu tábuas ali pra mim, moleque Madeira, né, mano? É madeira Vamos invadir essa praia aqui, molecada? Vamos lá, vamos lá, vamos junto Vamos invadir essa praia? Vamos lá Vocês viram ali, ó, que tem umas bombas ali, ó E aí eu tenho que tentar dar um jeito de escapar dessas bombas O que eu vou fazer? Eu não tenho ainda liberado o sinalizador que eu tenho na outra conta Que eu podia direcionar a tropa pro lugar que eu quisesse E contornava ela, né? Contornava essa bomba Porém, não dá Então eu soltei os barcos aqui no cantinho Pra elas serem direcionadas pra esses tonéis Esse negócio que puxou ela pro canto aqui, ó E aí eu escapei daquelas bombas lá no meio, ó Daquelas minas E aí eu consegui direcionar as minhas tropas lá pro centro Pra derrubar o quartel general do mano É isso daí Já caiu, molecada Então, enquanto eu não tenho o sinalizador Eu vou dessa forma Vou tentando contornar da forma que é possível, né, rapaziada? Liberei mais uns manos ali, ó Ganhei 800 de ouro e 400 de madeira Essa madeira é boa pra fazer Ela funciona pra melhorar as minhas coisas na minha vida Então você vai vendo ali Você clica ali E aí você tem ali, ó Madeiras Isso daí é bom, cara Fazer madeira É a serraria Pra melhorar a quantidade de madeiras que eu faço Mas eu não vou fazer ela agora aqui, não Eu queria fazer isso aqui também, ó Pra aumentar a quantidade de ouro também É bacana E aquela Depois vocês vão ver Tem uma construção que as pessoas não conseguem roubar É como se fosse o castelo no Clash of Clans Que ele rouba uma porcentagem muito pequena Então vamos lá Vamos atacar novamente E vamos destruir outra praia aqui Vamos ver como vai ser Vamos observar antes Essa é uma possibilidade Você consegue observar Antes de atacar, molecada Então é isso daí Vamos lá Rapaziada Eu tô pensando em montar um vídeo de dicas O que vocês acham? Acham bacana? Naquele estilo do que eu faço no Clash Royale E no Clash of Clans Algumas dicas Dica 1, dica 2 E aí eu vou fazer dessa forma Pra vocês aí Entenderem e chegarem junto no Boom Beat E eu quero saber Quem tá jogando o Boom Beat comigo? Já deixa nos comentários Quem tá jogando o Boom Beat Junto comigo E que quer entrar Numa comando Quando eu montar E o Comando dos Inscritos É isso daí Vamos lá Vamos ver aqui Qual defesa eu vou destruir Tentar destruir pelo menos Chegar junto ali Aquilo lá é tipo um morteiro Morteirinho bem fajuto Só pra poder tentar Destruir ele Não consegui destruir ele Essa praia aqui Já tem 3 defesas Então complica um pouquinho mais Por isso que eu soltei As minhas tropas aqui no canto Pra poder derrubar uns tonéis E ganhar mais recursos Pra fazer a bomba E aí eu consegui derrubar Um dos morteiros Tem bomba lá novamente Conforme eu vou utilizando A bomba que vem do navio Vai aumentando Eu usei uma Era 9 Eu usei Agora pra usar de novo É só quando tiver 11 De recurso O recurso é a energia Que é uma recompensa Que vem quando você Destrói alguma coisa Eu ganhei E aí ganhei duas energias E agora consigo soltar a bomba Soltei a bomba 11 Agora pra soltar a próxima Só quando eu tiver 13 Por isso que é bom Ter bastante tonéis Ou obstáculos Pra você poder destruir Mas chega uma hora na vila Que a vila é lotada De coisas Mas cara É difícil De você chegar no centro No quartel Não é no centro da vila Cara é loucura Mas é muito engraçado É muito top Mano Eu tô pensando em trazer Vídeos da minha conta principal Comenta aqui embaixo também Mano Deixa aquele like Pra fortalecer também O rolê E mostrar que vocês estão Curtindo aí A série De Bombite E é isso daí rapaziada Logo mais Teremos mais novidades No canal Mas eu quero que vocês deixem Não esqueça mano Fala o que você tá achando Da série Beleza Então é isso daí Deixa aquele like Fortalece Tamo junto Obrigado rapaziada Fui Tchau 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 Tchau